A gente vai começar a semana com uma visita inusitada que o presidente Lula recebeu na sua casa, no Palácio da Alvorada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, esteve no Palácio da Alvorada na segunda-feira, bem cedo. Ele chegou lá por volta de oito e meia da manhã. Os jornalistas que estavam no Palácio da Alvorada foram pegos de surpresa. Esse encontro não estava previsto na agenda de nenhum dos dois. Essa agenda que só surgiu às nove e meia da manhã. Interlocutores dizem que, apesar de amistosa, essa reunião foi bastante pressionada. Arthur Lira colocou bastante pressão em Lula. Não chegou a ser uma reunião amistosa de bandeira branca, de hastear uma bandeira branca. Lira colocou pressão em Lula para que Lula pudesse, então, ter uma articulação maior na Câmara dos Deputados. Inclusive, cobrou mais uma vez por cargos nos ministérios da Esplanada de Lula. A gente sabe que essa semana foi completamente voltado, o assunto, a pauta da semana, no Congresso. E no Planalto foi completamente baseada nessa relação entre Lula e Lira, não é isso? Exatamente. E além dos cargos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quer o Ministério da Saúde. Ele quer ministérios hoje comandados pelo União Brasil, que é um partido que não tem entregado os votos que o governo Lula espera na Câmara dos Deputados. E tem outro componente também, que foi a operação da Polícia Federal, que mirou aliados de Arthur Lira na semana passada. E isso também foi questionado pelo presidente da Câmara. A cobrança maior foi direcionada ao Flávio Dino, mas também gerou ali um ruído com o presidente Lula. Lira chegou a falar a aliados que essa operação teria tido um viés político, porque é uma investigação que está em curso há cerca de um ano e que agora teve a deflagração da operação. Importante destacar que essa tese de uso político não se sustenta, Neila, porque ela estava prevista para acontecer até antes dessa crise política entre Lira e Lula. E só não aconteceu porque dois alvos da operação viajaram para os Estados Unidos, então a Polícia Federal teve que aguardar. E na parte política, muitas das críticas são voltadas para o ministro Alexandre Padilha, que cuida da articulação política, inclusive já tem gente cobrando a saída do Padilha. E um dos nomes que foi aventado para substituir Padilha foi de José Múcio Monteiro, que é o atual ministro da Defesa, que já cuidou da articulação política de Lula em governos anteriores. Inclusive, José Múcio que está um pouco apagado nesse governo, né? É, Múcio segue como ministro da Defesa e chegou a ser bastante criticado pela ala do PT por não ter retirado os acampamentos bolsonaristas ali da praça do quartel-general pouco antes do 8 de janeiro. Só para dizer, a gente já tem comentários, vários internautas já vêm postando os comentários aqui nas nossas redes sociais, na nossa live aqui no YouTube. Vocês vão acompanhar os comentários aqui com a gente. Luiz Priasco, olha, já solta um comentário aqui para a gente. Capelli, uma pacificação entre Lula e Lira seria possível? Olha, é possível, mas não é simples de se resolver. Por quê? O que que Lira quer para pacificar? Lira quer o Ministério da Saúde, que tem o maior orçamento de toda a esplanada dos ministérios. E Lula não está disposto, pelo menos até o momento, a entregar o Ministério da Saúde ao Centrão. A gente lembra que em governos anteriores, o Partido Progressista, o PP, o Partido de Lira, comandou o Ministério da Saúde e por isso ele quer de volta. Só que há uma avaliação no entorno de Lula que entregar o Ministério da Saúde pode ser muito prejudicial para a imagem do governo. Não só a questão orçamentária, mas a própria questão de apoio eleitoral. Então, assim, há caminhos alternativos a serem estudados e é isso que Lula e Lira tentam articular nessa reunião que você bem noticiou, né, Neila? Só que não é uma articulação fácil. Inclusive, o primeiro ministério que está em foco, que está como alvo para ser substituído, para ter uma derrubada, uma rasteira, é o Ministério do Turismo, que já vem se articulando o deputado Celso Sabino para substituir Daniela, que é hoje a atual ministra dessa pasta. E nos bastidores a gente escuta bastante dizer que Celso Sabino é um nome que já foi escolhido pelas lideranças e por Arthur Lira para substituir a ministra, que muito em breve deve ser substituída. Inclusive, nos bastidores eles dizem que pode ser que essa decisão seja um pouco adiada, porque pode ser que essa revisão, essa mudança ministerial aconteça em outras pastas. Exatamente. Agora, o que acontece é que Lira não quer apenas o Ministério do Turismo, não quer apenas o Ministério das Comunicações, Lira quer mais. E aí é que está o X da questão.